E aí, gurizada! Timo do Gamer aqui! Hoje estamos com um vídeo especial de um ano do canal, gurizada! No dia 3 de junho de 2012 eu subi meu primeiro vídeo. Se vocês quiserem ver o vídeo, ele tá aí na descrição do canal, meu primeiro vídeo que eu fiz pro YouTube. Então, esse vídeo especial vai ser sobre Draw My Life. Eu esqueci de fazer no quadro o escrito Draw My Life, então eu abri o parte ligeirinho. E vamos lá! Bom, gurizada, já aviso a vocês que eu não sei desenhar muito bem, mas então vamos lá. Eu nasci no dia 15 de dezembro de 1989, na cidade de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Nasci no hospital que eu não me lembro o nome, e eu não nasci sozinho. Sim, eu tenho uma irmã gêmea, que se chama Tainan. Eu até dou graças a Deus que meus pais colocaram meu nome de William Jean, porque senão ia ser Jean PR. Já pensou Jean PR pra cá? Jean PR, já pra dentro! Jean PR, vai estudar! Eu não consigo entender. E eu não sou muito bom em decorar as datas. Eu tenho esse problema com o negócio de decorar as datas. Então eu marquei aqui como década de 90. Então na década de 90, eu ganhei meu primeiro videogame, que era o DynaVision 3. Eu joguei muito, mas muito mesmo nesse videogame. Os futuros videogames, que eu vou até mostrar aí, que é o Super Nintendo e o Nintendo 64, eu nunca tive eles. Eu jogava em casa de amigos, em casa de parentes, os primos, né? Quando reunia a família. Era ali o único lugar onde eu jogava. Eu me lembro que uma vez eu apaguei sem querer o save do Mario 64, lá do Nintendo 64 do meu primo. Eu me senti muito mal por causa disso. E sempre quando ele vinha pra cá, né? Ele morava em Porto Alegre, eu em Soleopoldo. Ele trazia o videogame dele pra cá, pra Venanço, que é a cidade onde eu moro agora. E a gente tentava jogar o videogame na TV da minha avó. Minha avó falava que não podia, porque ia queimar a televisão. É, gurizada, é verdade. E também teve um fato, assim, meio que curioso, que aconteceu. Que aconteceu em Soleopoldo ainda, quando eu era menorzinho, não me lembro quantos anos eu tinha. Eu pedi pra minha mãe me ajudar, que eu e a minha irmã dormíamos num beliche. Eu na parte de cima, na parte de baixo, meu irmão que eu tava olhando TV, na parte de cima. E eu pedi, mãe, me ajuda. E ela, não, guri, desce sozinho. Só, tá bom então, né? Só que na hora que eu me joguei da cama, tinha uma mesinha embaixo da cama. Onde, sei lá o que era guardado ali. E eu bati com os dentes e cortei a minha língua. É, gurizada, fui pro hospital, dei uma correria toda. Eu me lembro que o meu pai me levou pro hospital. Eu acho que o vizinho levou a gente de carro, eu não me lembro muito bem. E até a enfermeira depois falou pro meu pai que eu fui muito carajoso, que eu não falei nada, não chorei nem nada, quando eles costuraram a minha língua. Bom, gurizada, voltando então para os videogames. Eu me lembro que eu fiquei apaixonado quando eu vi o International Superstar 98, Superstar Soccer 98. Que era pro Nintendo 64, eu vi lá no encarte, eu pedi, falei, eu cheguei, Mãe, me dá! E aí, adivinha qual foi a resposta dela? É claro que não, né? Rapaz, que ela ia dar um videogame pro filho dela, se o filho dela já tinha um videogame. Pra que gastar mais, né? Então tá, o que eu tive que fazer? Falei, ok, né? Desculpa, mamãe, por ter pedido e você não ter me dado. Não, desculpa, eu não falei isso. Mas vamos lá. Depois na escola, eu tinha a febre do Pokémon no Game Boy, né? E eu fui lá de novo, Mãe, me dá! E ela, não! Eu, de novo, falei ok, mas dessa vez eu não desenhei meu ok, né? E no Natal de 95, 96... Não, 95, acho que foi, sei lá. Eu ganhei uma fita dos Mamonas Assassina. Sim, eu gostava muito. Eu era pequenininho ainda, mas não sei por que eu gostava muito. Tanto é que eu tinha um violãozinho de plástico, esse mesmo tipo, esse violãozinho que eu tenho aí, que já apareceu no... No alguns vídeos. E eu ficava cantando a música mesmo sem saber o que queria dizer, né? Ah, querendo comer o meu feijão. Eu nem sabia o que era e tava lá cantando feliz, né? Aí eu comecei a pegar as fitas cassete dos meus pais e gravar eu cantando e tocando. Só que eu pegava as fitas que já tinham lá, tipo... O Roberto Carlos, essas coisas de fita, eu gravava por cima. Meu pai pegava a fita pra escutar, tava eu cantando e ele cantava... Falava, WTF? Né? E, ahn... Gerou alguns xingamentos, mas não apanhei nem nada, tá? Tranquilo. Ahn... E nessa época também, de 90, eu me interessei em fazer desenho. Sim, eu sabia desenhar naquela época, só que depois que eu parei de desenhar agora, eu desenho essas coisas feias aí que parecem um ET, né? Eu até me desenhava, desenhava o Mário. Melhor que eu fiz uma vez o Mário Capina, 64, que ele tinha um chapéuzinho de palha, ele tinha um palheiro na boca, mas não era tão legal assim. Bom, guris, agora saindo da década de 90, iniciando os anos 2000, em 2002 eu vim para Venezuela, que é uma cidade do interior, porque a nossa família, toda ela é daqui, tá? Então, em 2001 nasceu a minha irmãzinha, mais uma irmãzinha aí. Então, como a nossa família, a maioria está aqui, fica mais fácil para alguém cuidar dela, no caso da minha avó, né? Em 2003 eu tive o meu primeiro computador, ele tinha um Windows 98, ele tinha 20 GB de HD, o processador era um AMD Durian 1.2, o resto eu não sei, 128 MB de memória RAM. E logo depois foi trocado para o Windows XP, eu fiquei feliz da vida que era bem melhor, né? Em 2005 até eu peguei um vírus, foi o primeiro vírus que eu peguei com a internet de discada, mas não vem ao caso. Em 2006, para mim foi um ano muito bom, porque em 2006 eu fiz aniversário no dia 15 de dezembro, né? De 2006. No sábado, dia 16 de dezembro, foi a minha formatura da escola, né? Estava lá eu de gravatinha, lindo, charmoso, tesudo. E no domingo, dia 17 de dezembro, o Internacional foi campeão do Mundial em cima do Barcelona, gurizada. Esse dia foi louco. Bom, gurizada, terminando em 2006, iniciando em 2007, eu estava formado do colégio, não queria fazer mais nada, queria pegar, só ficar descansando. Pensei, não, não vou fazer faculdade ainda, né? Para que fazer? Faculdade ainda não. Ah, você sabe quem é que apareceu? Minha mamãe, mamãe querida, mamãe, te amo. Ele foi lá e eu falo, não, vai fazer sim. Eu assim, tá, né? Fazer o quê? Ok, tá, fui lá, eu aproveitei a nota do meu Enem, então fui escolher o curso que eu poderia fazer, né? Então, computador, vou fazer licenciatura em computação. Tá, fui lá na faculdade, a atendente falou, não, licenciatura não tem, não tem turma. Assim, tá, mas e agora? Quem poderá me ajudar? Eu, não, não apareceu o Chapolin Colorado, ela falou, faz uma disciplina aí que depois tu pode aproveitar para fazer equivalência, que pode contar pelo lucro flexível. Tá, pode ser então, fazer o quê, né? Então, eu fui lá e fiz uma cadeira só naquele semestre, numa sexta, não, não era uma sexta-feira, não sei que dia era a cadeira. E eu disse, tá, terminou o semestre, que ia começar o outro, vou lá, agora vou começar a licenciatura. Cheguei lá na mulher, a mulher falou de novo, sem turma, deu puta, mano, o que que eu vou fazer agora? Engenharia? Eu não quero, engenharia é muito difícil, cara, o que que mais tem? E aí, um primo, dois amigos meus começaram a fazer ciência da computação. Eu disse, pronto, ciência da computação? Então, vai lá, ciência da computação. Cheguei na manhã, bora, bora, vamos fazer ciência da computação. Aí ela falou, é nóis então, demorou. Bom, né, grusada, agora então, 2007 já estava matriculado, tudo tranquilo, 2008, eu e mais alguns amigos, a gente começou a jogar Pro Evolution no computador. É, depois do meu Dana Vision, eu só joguei mesmo em computador, eu joguei FIFA 2003 e assim foi, tá? Então a gente começou com Pro Evolution 6 e a gente pegava um monitor lá, aquele monitor CRT, pegava aqueles controles de Playstation 2, que dava pra ligar no computador, né? Fazia assim nossos campeonatos, né? E daí botava primeiro, segundo, terceiro, a gente fazia um vídeo e até que lá em 2008, final de 2008, 2009, a gente começou a botar esses vídeos no YouTube. Sim, a gente chamava de Feras do Piso e depois até virou Copa Piso, a gente tinha um canal que se chamava Copa Piso. Então você que não sabia aí, eu já tinha um bom tempo aí que eu fazia vídeos pra YouTube. É, isso durou 2009, 2010 e em 2010 eu conheci a linda da tímida. Oi! É, a dona dessa linda voz charmosa e a gente tá junto até hoje, tá? E em 2011 eu pensei, né, vou comprar um videogame, quero comprar um videogame. Mas daí eu comecei a pesquisar internet, né, com os fóruns, até que eu achei no YouTube o Guilherme Gamer com aqueles vídeos que ele fazia, que era comparativos e não sei o que. Também daí eu conheci o BRQS Edu, Zangado, Engileu, muito nessa época aí de 2011, né? Naquela época que o Guilherme Gamer usava aquelas camisetas físicas, aqueles braços musculosos, ui. Então eu me decidi que eu ia comprar um Xbox. Então em março, abril, sei lá, não me lembro muito bem, junho, junho. Em junho de 2011 eu comprei o meu primeiro videogame, que eu mesmo comprei, né, que é o Xbox 360 que eu tenho ele até hoje. E por ver esse pessoal todo aí fazendo vídeos, eu achava muito legal, cara, esse negócio aí, o pessoal ia lá, comentava, negócio, eu pensei, eu vou criar um canal, né? Fui lá, fiz um canal, o primeiro canal não deu muito certo, né? E depois então que eu pensei, não, tá, parei, agora eu vou lá. Ah, já sei, vou fazer um canal. Ah, eu sou tímido. Como é que vai ser o nome do canal? Eu gosto de jogar games. Então vai ser Tímido Gamer. Você que não sabia o nome, agora tá sabendo por que que é, né? Então em 2012, no dia 3 de junho de 2012, eu subi meu primeiro vídeo para o YouTube. O vídeo cheio, o vídeo que tinha mais borda do que vídeo. Mas tudo bem, o pessoal gostou, alguns gostaram, outros não gostaram, mas, pois bem, hoje estou eu aqui. Em 2013, depois de um ano de canal, e a tímida sempre do meu lado, sempre me apoiando. Se não fosse por ela, talvez, acho que hoje não teria mais canal. É, gurizada. E aí, o que que nos reserva para 2013? Nem eu não sei ainda, pode ser que eu continue, pode ser que eu não continue, pode ser que venha as coisas novas, coisas boas. Eu rezo para que venha coisas boas, né, gurizada? Mas, gurizada, espero que vocês tenham gostado desse Draw My Life, foi meio rapidinho, foi meio enrolado. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele gostei. Se você gostou mais ainda, não esqueça de adicionar os favoritos. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se, gurizada. E, por favor, ajudem a divulgar esse vídeo aí nas redes sociais, que você vai ajudar muito. Tanto eu, tímido gamer, e a tímida gamer, né, tímida? Né? Ela balançou a cabeça que sim. Mentira. Mas vamos lá, é isso aí, então, gurizada, valeu, falou, beijo na bunda, até segunda, e fui! Bye!